É o carnaval que tá chegando, viu? Todo mundo vai atrás, todo mundo vai Todo mundo vai Décima dose vez, deixa minha boca molhada O amor tá fazendo frizer, ferve no meu fevereiro Dona do meu coração, essa é pra brincar o concreto no chão Décima dose vez, deixa minha boca molhada O amor tá fazendo frizer, ferve no meu fevereiro Dona do meu coração, essa é pra brincar o concreto no chão Aê, 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 minha bebe a ver Aê, aê Aê, 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 minha bebe a ver Aê, aê